tá bom sabe como é que eu tô, tá bem preso, não tem que ficar preso como é que tá de mato, tem muito mato gente, então vou tentar ligar ela novamente e aí Vamos lá. 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 Então vou parar hoje aqui, ó. Se o tempo tá assim, já tá escurecendo. Vou parar aqui. Minha amiga, minha companheira, minha botinha. Beijo, meus amores. Segue o canal que é de graça. Não custa nada. Custa vamos lá. Custa é um an lower. Seja, não custa aí, né? E aí, você vai ver esse terreno todo limpo daqui a pouco. E aí, você vai ver esse terreno todo limpo daqui a pouco.